Antes que fuja do tema, é você que foge do tema, é o Emílio que foge do tema, é o Rol Faustão da galera, quem não é, hein? Eu fujo do tema. Ele analisa agora a entrevista. Vamos perguntar para o Zon Butzman. Diretor Bolinha, vai lá. Diretor índio. A gente estava falando dessa questão de liberdade e tudo mais. Mas eu queria saber, no seu caso, como filósofo, se tem algum tema que você deixa de tocar porque você chega a uma conclusão que, assim, se eu lançar isso aqui, os caras vão me cancelar. Na minha forma de pensar, tem alguma coisa que você já se autossensora, eu falo assim, não, eu não vou postar o que eu penso sobre isso porque eu vou tomar uma cancelada e vou me encher o saco. Postar não é o caso porque eu praticamente não posto nada, né? O que eu posto, na maior parte dos casos, por exemplo, no Twitter, são textos meus que as meninas administram, coisas que eu já escrevi. De vez em quando eu posto. Sim. Mas é raro, né? Vídeo ou se for... Vídeo, sim. Sim. Mas os vídeos eu escolho dentro das perguntas que os seguidores fazem, eu gravo os vídeos. Sim. Mas eu queria dizer pra você o seguinte, eu experimentei esse tipo, digamos, repressão ou tentativa de cancelamento antes das redes sociais. Eu experimentei isso quando eu comecei a assinar a coluna ilustrada em 2008. Mas naquela época, digamos assim, que ainda não tinha essa coisa de redes sociais, o que que acontecia? As pessoas escreviam pro Butzman, como escreve até hoje, sempre pedindo a cabeça, é o mais comum. Ou fazia abaixo-assinado, mandava carta pra redação, mandava e-mail, né? E nesse processo, eu tive colunas de pessoas que pediram a minha cabeça o tempo inteiro. Então eu passei por esse tipo de experiência, né? E se você pergunta se eu me autocensuro, eu não vou, por exemplo, num evento de alunos hoje, pra discutir política, por exemplo, não vou. Vou perder tempo com isso. Porque me dá bode. E não chega... Você quer ver uma mentira? É debate. Um debate na faculdade. É mentira, não tem debate nenhum. Inclusive, porque se você debater, de fato, dá pau. Os professores ali estão preocupados com a carreira, com bolsas, com subir dentro da universidade, garantir viagens, entendeu? Ninguém quer entrar em debate nenhum. Isso é uma ilusão. Agora, eu, por exemplo, ir a uma universidade e levantar discussão sobre gênero, que é um tema que me dá bode. Eu tenho meio que sono pra discutir esse tipo de coisa. E eu não vou discutir porque eu não tenho vontade de discutir, entendeu? Então eu nunca cheguei a uma situação de me autocensurar, porque eu fui experimentado na coluna da Folha, onde eu, de fato, falo o que eu quiser. Só não pode xingar o leitor, óbvio. Tem que manter uma certa educação. E nesse universo, como depois de alguns anos, o que que acontece? Quando eu discuto alguma coisa, eu discuto a partir de certas referências. Então, não é alguém batendo boca no Twitter, entendeu? Sim. Eu tô discutindo aquilo e tenho uma certa referência naquilo. Então, depois de alguns anos, isso acabou se constituindo numa espécie de reconhecimento, entendeu? A pessoa até pode discordar de mim, mas ela sabe que eu não tô ali simplesmente pra lacrar, digamos assim. E, ao mesmo tempo, todo o processo político que o país passou foi ficando mais claro pra muita gente que, assim, eu não tô nem aqui nem ali. Eu não quero trabalhar nem pra A nem pra B. Você tá colocando o seu pensamento. Eu tô colocando o que eu penso. Certo. Exatamente. Então, não vivo, eu não chego a fazer autocensura. Tá. Mas, é, tem temas que eu sei que são temas. Eu não vou entrar na sala de aula e levantar uma discussão sobre o transbotânico. Sim. Certo? Que vai dar alguma... Porque é uma zoação e, ali, o tema trans pode ser um tema muito sério pra algum aluno. Então, mas esse cara aí, ele ferra com o cara mais sério, né? Que tá falando a real, né? Que tá falando sério. Sim. Porque vai se transformando... Porque é o que você falou. Tudo que você vai assistir em televisão e tal, é muito superficial. Sim. Então, por exemplo, você faz o negócio pra dar audiência. Claro, sim. O cara faz o negócio pra dar... É que nem jogo de futebol, por exemplo. Os caras vão lá falar de jogo de futebol. Tem 20 jogos. Aí você pergunta pra um comentarista, ele fala dos 20. Com muita categoria. Mas tudo mentira. Ele não consegue assistir 20 jogos. Só que joga o tema pro povo, pra dar audiência. Então fica esse negócio. Não fica mal com ninguém. Aí você traz um trans aqui, eu não sei o quê. Fica aquela briga, aquela discussão. Não se resolve nada e vira um show. Que dá audiência. Que dá audiência. Então, eu tenho bode com esse tipo de coisa. Agora não precisa. E nem precisa. Eu não vou falar de gordo. Pra mim, eu não preciso. Ele não precisa também. Mas tem os lacradores também.